Lembra de quando a gente conversava sobre ficar sozinho no mundo? Sabe o que aquela sensação me fez perceber? Que não era só o ar que me faltava. Faltava você. Você tá com alguém? O que é isso? Uma entrevista? Se você vier aqui um dia, eu vou te levar pra conhecer o lugar mais bonito do mundo. Eu sou eu, Daniel. Eu não sei porque é que você sumiu, porque é que você parou de falar comigo, mas... Eu preciso entender, sabe? Cuidado, amiga. Você pode se machucar. Durante todo esse tempo que a gente conversava, o maior medo que eu tinha era que esse momento estragasse o que? Isso também é só que não deu. Música Amém. Amém.